Este vídeo, que foi gravado por uma câmera de segurança, mostra o momento em que o pequeno Arthur, de apenas 2 anos, brinca com as outras crianças. Obviamente que no momento ninguém ali junto com as crianças poderia imaginar que aquele momento de felicidade logo se transformaria em uma triste tragédia. O irmão mais velho, de 12 anos, do Artuzinho, senta na calçada da distribuidora de gás. Logo em seguida, o irmão mais novo senta encostando na placa de identificação da empresa e é vitimado por um choque. Logo, a mãe do garoto pega o filho já desacordado e entra em desespero. Voltamos ao local e encontramos agentes da polícia civil fazendo a entrega dos comunicados para alguns vizinhos que deverão prestar depoimento. Este é o vizinho que ainda tentou salvar a vida da criança, a levando para o hospital. Na hora eu pensei que era um assalto. Quando eu abri o portão que eu vi, eu vi já a criança nos braços dela e eu imaginei logo, ó, aconteceu alguma tragédia com a criança. Eu só fiz pegar uma moto ligeira, mandei ela subir na moto e levei para a UPA do Promoral. Quando eu cheguei lá, demorou pouco, ela estava muito desesperada, as pessoas acalmando ela. E aí eu peguei, entrei em contato com o enfermeiro, com o médico e aí eles já falaram, né? A criança não está mais respirando. E aí eu voltei para comunicar à família. Quando eu retornei para comunicar à família, já tinha uma pessoa já isolando os fios. E aí eu já falei, ó, o depoimento lá do enfermeiro é que a criança não está mais respirando. A distribuidora de gás e cozinha, onde aconteceu a descarga elétrica com o pequeno Arthur, fica a poucos metros da casa da família da criança. Nós conversamos com os familiares, inclusive com a mãe e com a tia do Arthur. Elas nos relataram em entrevista que, três dias depois do ocorrido, até o momento, ninguém da empresa chegou a procurar a família da vítima para oferecer algum tipo de solidariedade. A mãe do Arthur, ainda muito abalada, conversou com a nossa reportagem, relatando a dor de perder o filho. Ela fala também que, até agora, ninguém da empresa procurou a família nem para um pedido de desculpas. Ninguém nunca entrou, nem prestaram socorro, nada. Nada. Até agora, nada. Nenhum telefonema, nada. Tudo mentira. Passa em safara, hein. Ninguém fez nada, nada. Nenhum tipo de ajuda, nem uma velhinha deram. Ajuda, nada. Negaram socorro para o meu bebê. Ele morrendo nos meus braços. Todos olhando para mim. E nada. Nada, infelizmente. Fomos até a distribuidora de gás para oferecer a oportunidade de pronunciamento para a empresa. Mas alguns dos funcionários falaram que nenhum representante legal estaria no momento. É o proprietário, a pessoa da gerência. Não está ninguém aqui, cara. Está só a gente fundindo a portaria. É, porque a gente está até 100 reais agora no momento, entendeu? Entendi. A gente está fora resolvendo essa questão. Ah, estão resolvendo a situação da repulsão, né? Todo mundo aqui parado. A tia do Arthur é a pessoa da família que está à frente dos procedimentos. Ela desconhece qualquer tentativa de contato por parte da empresa responsável pela placa que provocou o choque na criança. Até agora, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Minha avó mora praticamente quase dentro do gás. E eles não tiveram nem a consciência de vir até aqui para querer falar com algum familiar. Até agora, nada. Nem ajuda de custo, nenhuma mensagem, pelo menos para mandar para a mãe da criança. A tia de Arthur se emociona ao falar que o sobrinho mais velho está com o psicológico abalado depois da morte do irmão. Ele falou que, por que não foi com ele que aconteceu? Porque antes do Luiz chegar a óbito, ele abraçou o irmão dele e falou, deve-te, e caiu. E é uma cena muito forte para uma criança apenas de 12 anos. A gente não sabe como é que vai ser, o que é que essa criança está sentindo. Porque era o irmão dele, era muito apegado a ele. E era só eles dois e tudo ali, David, David. Sofrimento muito grande.